Senhorita Senhorita Olhando seu retrato Te sinto Aqui do meu lado Não vou me perder na ilusão De abrir em vão meu coração Ignoro a razão Vou te chamar E te dar Meu coração Singela paixão Senhorita Seus olhos me cegam Não vejo Se me querem Ou me negam Senhorita Olhando seu retrato Te sinto Aqui do meu lado Não vou me perder na ilusão Não vou me perder na ilusão Meu coração Ignoro a razão Vou te chamar E te dar Meu coração Singela paixão Senhorita O sol está se pondo E o tempo Esgota o meu sonho Eu sou eu Amém A O A A A Obrigado.